Vamos fazer a defesa do ataque do pulinho Queixada com pulinho Por exemplo, o boteiro vai passar Pelo do lado do lado Então você pode levantar aqui mão Descer Vai levantar no esporte Ficar lá embaixo Espera pra fazer a passagem Depois você soa Vamos lá Eu vou contar e vocês vão falar o nome do móvel Deixado Vamos lá Um Deixado Quatro Repare que eu tenho um futebol com a minha base aqui Eu tenho um futebol com a minha base Porque o cara que faz bota Vai pegar você na base Você tem que estar o futebol aqui Mais uma Sexta 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 Quatro Nove Sexta Aí